Aplausos Direitinho, hein? Do jeito que a gente combinou. Casa cheia, tudo pra prestigiar a música do jeito que ela deve ser prestigiada. Porque ela virou pano de fundo, né? Eu tava lendo um texto um dia de um cara... Acho que é um doutor da Unesp, alguma coisa assim. E ele escrevia que há 100 anos, há menos de 100 anos, quando o cara podia ouvir música? Quando tinha alguém que sabia executar música perto dele. Aí surgiu a música mecânica, né? Que dá essa oportunidade de você botar música em qualquer lugar. Agora, quem falou que a gente aprecia a música com aquele 100% de atenção? A sala dos professores diariamente e a sala do professor Bucanans é esse exercício que a gente tá fazendo de poder ouvir música. Como a gente assiste um filme... Imagina você vai na padaria e tá passando o Novo do Almodóvar. Você consegue fazer, comer coxinha e ver? Não dá, né? Bater papo. Então, aqui a gente tenta reativar essa forma de ouvir música. No palco já estão aqui Celsinho de Almeida na batera. Rodrigo Campos no cavaco. Obrigado. Marcos Paiva, baixo e direção musical. Renato Epstein, o violão. Eles acompanham a Fabiana Cosa, que vai entrar daqui a pouquinho pra fazer um repertório do que, assim, eu acho que é o verdadeiro Heiglander do samba brasileiro. A gente tava conversando ontem com o Paulo e ele falou, meu, eu já passei... Meu não, que carioca não fala meu. Mas ele disse que já... Assim, ele conheceu cinco gerações anteriores e depois. São cinco gerações que esse cara trabalhou junto e trabalha até hoje. Paulo César Pinheiro. Chega aqui, mestre. Pode se sentar aí, por favor. Ó, quem tiver no carro, se você tá chegando em casa, tá ouvindo pelo rádio, né? Liga na internet, territórioeldorado.com.br. Você vai poder ver e ouvir o que está acontecendo aqui no Burbon. Senhoras e senhores, pra iniciar essa última edição de 2009 da sala do professor Bucanas, com o repertório totalmente Paulo César Pinheiro, Fabiana Cosa! Aplausos A Manda Cosa! A Manda Cosa! De breque, de parte do alto E o samba canção O samba é meu dom Aprendi dançar samba, vendo samba de pé no chão No império serrano, a escola da minha paixão No terreiro, na rua, no bar, gafieiro e salão O samba é meu dom Aprendi cantar samba com quem dele fez profissão Mário Reis, Vassourinha, Taúf, Ismael, Jamelã Com Roberto Silva, Senhor Donga, Ciro e João Gilberto O samba é meu dom Aprendi muito samba com quem sempre fez samba bom Sila, Zinco, Aniceto, Anescar, Caxinê, Jaguarã Zé com fome, Erivelto, Marçal, Mirabô, Henricão O samba é meu dom É no samba que eu vivo do samba, eu ganho meu pão Graças a Deus E é no samba que eu quero morrer de baquetas na mão Pois quem é do samba, meu nome não esquece mais não O samba é meu dom Aprendi bater samba com o compasso do meu coração De quadro, de emprego, de roda na palma da mão De breque, de parte do alto E o samba, a canção O samba é meu dom Aprendi dançar samba A minha paixão No terreiro, na rua, no mar Cafieiro e salão O samba é meu dom Aprendi cantar samba com quem dele fez profissão Mário Reis Mário Reis, Passoninha, Daú, Fis, Mael, Jovemão Como Alberto Silva, Sr. Noga Ciro e João, Sr. Preto O samba é meu dom Aprendi muito samba Porque sempre fez samba bom Sila, Zinco, Aniceto, Anesca, Cachinê Jaguarão, Zé, Com Fome, Heriberto, Marçal, Mirabou E meu amigo, Paulo César Pinheiro O samba é meu dom É no samba que eu vivo Do samba eu ganho meu pão E é no samba que eu quero morrer De batetas na mão Pois quem é do samba, meu nome não esquece, mas não Violão Renato Epstein Mário Reis, Passoninha, Daú, Jovemão O samba é meu dom É no samba que eu vivo Do samba eu ganho meu pão E é no samba que eu quero morrer De batetas na mão Pois quem é do samba, meu nome não esquece, mas não Lá, lá, lalá, lá Lá, 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 lé O samba O samba O samba